E no copy, o policial de Guarulhos. Essa piada soou tão melhor na minha mente. Mas deixa eu estar, meus três fãs de Guarulhos entenderam. Eles entenderam a piada e estão se escangalhando de rir. Ou provavelmente não. Devem estar indo nos comentários agora me xingar, né? Você atentou contra a honra de Guarulhos? Não tentei nada, meu senhor. Foi só uma piada. Não, não foi uma piada. Você não sabe o que é ser Guarulhos? Não sei, eu nasci e cresci em Guarulhos. Do que você está falando? Não! Eu não sei o que eu falo. Tá bom, tá bom. Tá. E hoje estamos jogando S.F.O.T. Um clássico da SEGA. Estamos acompanhando o policial Fabiano no cumprimento do dever. Olha aí, olha aí. Prendeu um gordo. Por gordice. Seu imundo, seu leitão miserável. Tu vai ver o sol nascer azul. Tu nunca mais vai sair da cadeia. Vai passar o resto da vida comendo chinelo. Mas como assim o resto da vida? Não existe prisão perpétua no Brasil. Existe em Guarulhos, seu miserável canalha. Desgraçado. É se você é um lambedor de lata de sardinha. É. Mas em S.F.O.T. A história desse game é que assim. Numa quarta-feira de manhã, o Banco Internacional de Guarulhos foi assaltado por uma quadrilha de meliantes. Era o TCC, o Trabalho de Conclusão de Canalice. Eu me envergonhei dessa piada no momento que eu a fiz. Ai, olha aí, miserável. Que que é isso? Você tá me tacando o bumerangue? Você trouxe o bumerangue pra uma briga de armas de fogo? Maldito, então tome, meteoro de três oitão. Toma aqui, morra com tiro na jugular. Agora vem cá, gostosa, me dá uma fofada. É. Impressionante como você se equilibra na beiradinha da caixa com salto alto. É. E lá se foi o Capitão Bumerangue pra prisão também. É, vai virar a mulherzinha do gordo. Que eu sei muito bem quem é o ativo e quem é o passivo dessa relação. Mas enfim. A quadrilha dos canalhas assaltou o Banco Internacional de Guarulhos e privou os guarulhenses de seu poder de compra. Aí o comandante da polícia de Guarulhos chegou lá e falou... Ah, eu, Cabo Fabiano, você, você, vem cá. Sim, Capitão. A quadrilha lá assaltou o Banco, tu vai prender eles. Ih, meu reforço, não tem reforço, tu vai sozinho. Mas como assim sozinho? Tu vai sozinho. Mas Capitão, é uma quadrilha inteira. Não quero saber. Mas Capitão, olha, o líder deles é um marinheiro brutos, é um homem tão forte que pode usar uma âncora de barco de arma. Olha aí, que perigo, Capitão. Eu vou lutar. Vai, sim. Mas Capitão, isso não é certo. Ah, não quero saber. Capitão, até perdi uma vida. Não me interessa, tu vai dar jeito sozinho. Mas eu não posso. Não, quer saber? Posso sim. Posso sim, quer saber, Capitão? Prendo ele sim. Tá aí, tá tudo no chilindró. E agora, eu vou ser promovido? Vai, vai ser promovido, sentar aqui sua armadura. É, estou feliz, aaaah. Ah, muito bem, agora tu vai prender esse canalha aí que parece a mistura do Peter Weller com o Woody Allen. Capitão, por que que o senhor fala igual o comandante do Star Fox 2, do vídeo do Star Fox 2? Por que que o senhor... Não interessa, vá cumprir seu dever, seu canalha. E o resto é a história. E aí, Fabiano ganhou uma armadura, uma armadura que é feita de papelão de caixa de ovo que vocês estão vendo. Levou um tiro e já se esfacelou, né? Pois é. E agora ele é parte da ISWAT. Fabiano, que é bravo, que é forte, que é filho do norte. Esse homem implacável no cumprimento da justiça. É... Com essa armadura ridícula que deixa ele gordo. Minha... Que que é armadura horrorosa? Olha isso, o sujeito parece que pesa uns 150 quilos usando ela. Que é isso? É o Momo de Ouro. Toma, uma torta de... Volte aqui, sua mistura de... 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 De hipocondríaco com Robocop. Quem você pensa que é... Bom... Eu sou um plágio do Robocop, quem sou eu pra falar? Mas é isso. Essa é a história de Fabiano. Que agora combate o mal. Com tiros de metralhadora de plasma na cara. Olha aí, que beleza. É... Que foi promovido. E agora ele pode soltar o poder do Power... Do Power Gazer. Do Terry Bogard quando quiser. Olha aí, Power Gazer! É... Olha, que beleza. Ô, Hammer, quando é que tu vai fazer o Let's Play de Fatal Fury? Logo, logo, capitão. Eu prometo pra você. Logo, logo eu tô fazendo. Fatal Fury. Art of Fighting. Samurai Showdown. GTA. Eu prometo pra você. Logo, logo eu tô fazendo tudo. Não se preocupe. Tá nos planos. Tá nos planos. Mas hoje eu quero falar de Fabiano e isso, Art. Que olha aí. Homem corajoso. Foi promovido. Agora ganhou... Ganhou um... Ganhou um aumento de salário. Pode mandar o filho dele pra faculdade. Pro rapaz virar bicho grilo. E... E... Ficar fazendo textão no Facebook. Dizendo o quanto odeia policial. É... Fabiano chega em casa depois de um dia terrível de trabalho. O cara tá lá, exausto. Porque o Woody Allen tentou derrubar um prédio em cima dele. Literalmente. Olha aí, Woody Allen. Ah, agora... Aqui como é prédio. Seu... Seu canalha. Que... Beneficia o sistema. Aí Fabiano chega em casa exausto. Cheio de fraturas e escoriações na pele. Porque a armadura dele protege tanto quanto um óculos de sol. Ou protege uma pessoa de uma explosão nuclear. Olha aí. Você vai preso, seu miserável. Isso é o que você ganha por... Por ter feito... Aquele filme lá. Vic Vitória. Como é o nome? Vitória Barcelona. Não sei. Aquele filme lá. Aquele filme que estudantes de cinema amam, mas que não faz o menor sentido pro resto do planeta. Você está preso. É. Aí depois de um dia triste de trabalho, assim, Fabiano aí, ó, no bairro da Liberdade, tecendo chumbo em todos os meliantes. Aí ele ainda chega em casa e tem que ouvir o filho dele fazendo textão de Facebook na mesa do jantar. E aí, filho? Como é que foi o seu dia na escola? Eu estive protestando contra porcos igual você, pai, que ficam metralhando os inocentes. Ah, abaixo a polícia, abaixo o PM. Filho, eu combati um canalha que trabalha pras trilhas de chinês. Ah, o pobre inocente. Vem ter mudado o sistema. Mas que sistema? O cara botou um tigre em extinção pra brigar contra mim. Agora você matou o tigre. Matei. Canalha que ainda destrói a flor e a fauna brasileira. Mas o tigre ia me matar, filho. Antes você morrer do que uma espécie ameaçada. Mas o bandido que pegou a espécie ameaçada, tirou ela do habitat e jogou contra mim. Não, não, foi errado, fascista. Você sabe o que significa essa palavra, filho? Não, eu também não, mas pelo menos eu admito. Ah, é. Acho que chega de humor político por hoje, né? Acho que é por isso que eu perco assinantes. Pois é. Ou talvez não, né? Ah, macaco, olha isso, filho. Olha que horror, você. Olha só, eu tenho que dar powergazer no macaco porque o chinês... Esse chinês eu acho que tem uns 5 anos de idade. Além de tudo, é uma criança muito calva e feia. Não é nem um homem adulto, que horror. Eu tenho que matar um gorila porque uma criança não foi ensinada aos pais. Porque aí você tá vendo? Crianças devem ser tratadas com danura, pai. Pai, como você cabia no carro com essa armadura, pai? Eu não sei. Eu não faço ideia. Com muita dificuldade, eu tenho certeza. Eu não devia caber aí porque, pelo amor de Deus, né? Olha o cara, ainda tem um Bigfoot. O cara me destrói a flora e a fauna. No mundo ainda me tem um Bigfoot. Além de tudo, ele é lixo branco americano. Aposto que esse desgraçado votou no Trump. O que, pai? Você é contra Trump? Quem é a favor do Trump hoje em dia, filho? Eu te amo, pai. Nossa, é... Você é bipolar, menino. Não pode ser. Não é possível. Caramba. Pai, por que você me chamou de filho? Não sei. Eu acho que eu nunca pensei um nome pra você. É... Pois é. Mas enfim. Mas só está franço, seu chinês diminuto. Agora tu vai ver o que a gente faz com miliantes que roubam um gato. Ih, desculpa, eu senti em cima de você. É, foi sem querer. Essa armadura me deixa muito pouca mobilidade, muito pouco espaço. É... Pois é. Acho que essas eram todas as piadas que eu tinha pra esse vídeo. Daqui pra frente eu vou só balbuciar até ele acabar. Vou falar incoerentemente. Eu acabei de dar um arroto no meu pescoço e eu espero que o microfone não tenha pego. Sabe aquele arroto que vem, você fecha a boca e ele para no meio da garganta? Eu te vi um desses agora. Eu acho que com... Com bastante afim que vocês podem voltar a cena e... E escutarem ele. Ai, ai. Mas vocês já devem ter percebido que este é o eSwatch do Flipperama. Não é a versão de Mega Drive, que é a que eu acredito que a maioria de vocês conhece, jogou... Pois é. São bem diferentes as duas versões. São. A do Mega Drive é muito mais competente. De verdade, o eSwatch do Flipperama é boringest. Meu Deus, que jogo boring. É só... Anda, 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 mata, 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 mata. Eu só fiz let's play dele porque... Tem muito pouca coisa dele no YouTube. Então... Então aqui estamos. Né? Se vocês quiserem que eu faça um let's play do eSwatch de Mega Drive eventualmente... Deixem um relish nos comentários, né? Exatamente como vocês fizeram com o Alien Storm. Quando eu falo aí... Vocês querem a versão de Flipperama? Então relishem. Agora vocês podem fazer o mesmo para o eSwatch do Mega Drive. Aí eu faço uma inversão de papéis. Eu faço uma sessão dupla. Alien Storm do Flipperama. E o eSwatch do Mega Drive. Ah, por que não o de Master System? É, porque o eSwatch do Master System é uma bosta, porra. Que é... Não que esse aqui seja muito bom, né? Já estabelecemos isso. Mas o de Master System consegue ser pior. Do Mega Drive tem um pouquinho mais de criatividade. E a armadura é mais bem feita. Tem um design mais legal. Pelo menos não é... Não é uma armadura que parece aquela roupa de gordo que o Edmund... O Edmundor Fiusa quando vai fazer Professor Aloprado 15. Que é o que isso aqui parece, né? Olha aí. Daí o chefe de fase é quem? É o Cyber Copa e Lucifer. Usando roupa de gordo também. Porque, né? Porque se... A gordofobia impera nesse game. Ah, Deus. Eu vou... Minha gata tá usando a caixinha. Não sei se vocês estão ouvindo. Toda vez que ela usa a caixinha de areia... O banheiro fica parecendo um campo de batalha. De uma cena do Lawrence da Arábia. Eu nem sei se Lawrence da Arábia tem cenas de batalha. Eu tô chutando. Eu não assisti esse filme. Eu só conheço ele de fama. Eu não sou tão cosmopolita assim pra ir assistir Lawrence da Arábia. Mas, enfim. Pois é. Pois é. Mas é... Isso, Arati. É um clássico. É um puta jogo chato. Como a maioria dos clássicos da nossa juventude. Vocês já pararam pra pensar nisso? Não, sério. Tem tanto game... Isso eu tô falando assim, pra... O pessoal da minha geração. Galera com mais de 30 anos. Tem tanto game... Que a gente jogava quando era moleque. Que... Nossa. Era... Era a nossa paixão. Era a nossa vida. Era um game que se deixasse a gente jogava... Dias sem parar. A gente pega eles hoje em dia e você... E percebe... Eles não envelheceram bem. Na verdade, talvez nunca tenham sido bons. Tem jogos que... Nossa. Se sustentam perfeitamente até hoje. Final Fight. Streets of Rage. Todos os Super Mario. Você pega Mario 1 e consegue ser... Tão divertido hoje quanto era em 1612. Mas... Nossa. Muita coisa do passado. Hoje em dia não presta mais. Qualquer jogo da série Alex Kidd. É. A trilogia original do Sonic pra Mega Drive também não. Ai, o Sonic é perfeito. Não é. Não é. Quando eu fiz a late-splay de Sonic... Eu tenho muito a falar dessa série. Ô meu senhor. E como eu tenho. Mas... Bad Dudes. Que era o game que assim... A molecada da minha geração era louca. Nossa. A gente era louco aquele jogo. Dois negros de calça de moletom. E camisa regata espancando ninja por aí. Porque sim. Mas como a gente não ia gostar daquilo. É uma bosta. É uma bosta. Double Dragon original é uma tristeza. Aquilo não se sustenta de jeito nenhum. Não. Quando eu quero jogar Double Dragon, eu jogo o do Game Boy Advance. Aquele é bom. O Double Dragon original de fliperama, não. Aquilo é uma catástrofe. Do Nintendinho, mas ainda. Double Dragon 2 do Nintendinho ainda é bom. 2 e o 3 do Nintendinho são bons. Mas a 1... Olha, aquilo envelheceu muito mal. E SWAT pertence a essa leva de jogos, né? Na época era... Nossa, cara, que muito louco. Jamais terá produzido algo melhor. E não, é... Não. Qual o jogo da sua juventude que você não aguenta jogar hoje em dia? Conte pra mim nos comentários. Vá lá e diga então, Hammer. Eu joguei muito ao Final Fantasy, então percebi que é uma bosta. Hoje eu gosto de Persona. E eu vou dizer, nossa, você é um bom homem. Sábio. Cheiroso. E olha aí, Fabiano. Crime Buster. Você já fez essa piada no vídeo de Alien Storm, Hammer. Eu sei. Eu tô sem piadas hoje. Eu tô balbuciando aqui há 15 minutos. Eu nunca achei que ia desperdiçar minhas tardes de domingo assim. Vale a mi Deus.